Na segunda reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, vamos mostrar hoje a resistência que iniciou dentro dos próprios quartéis. Pois é, Lívia, naquele mesmo ano, vários grupos espalhados pelo país se articularam para evitar que os militares permanecessem no poder. E fora dos muros do exército, estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, intelectuais e populares se organizaram para tentar retomar a democracia. Uma luta que deixou muitas marcas. Caixas e mais caixas, todas com um pouco da história de milhares de militantes que resistiram ao regime militar. No acervo da ditadura que fica dentro do Memorial do Rio Grande do Sul, é possível encontrar mais de 5 mil fichas do DOPS. Até o Papa Paulo VI está entre os vigiados pelo regime. Esses alvos, eles mudaram com o tempo. Eles foram no começo do golpe, no começo da ditadura, os principais apoiadores de João Goulart. Na segunda onda de repressão, que foi depois do AI-5, então nós já tivemos uma preferência, por exemplo, pelos estudantes. Com o fechamento do DOPS, muito material foi queimado. Mas o que sobrou ajuda a contar a história. Como este inquérito policial, por exemplo. O grupo dos 11 foi um movimento de resistência pouquíssimo conhecido. Esses grupos eram formados, basicamente, pelo que o grande historiador Eric Hobsbawm chama pessoas extraordinárias. O que são essas pessoas extraordinárias? São aquelas pessoas que jamais vão ser conhecidas, além ou jamais foram conhecidas, além da sua paróquia, do seu município, da sua pequena Câmara de Vereadores, da sua vida paroquial. Os grupos foram organizados pelo então governador, Leonel Brizola. Um movimento popular em que ele não disputasse comando, em que o comando fosse dele. Usava a Rádio Mariente Veiga e fazia um chamamento que se organizassem em grupos de 11 companheiros. E por que grupos de 11 companheiros? Porque era uma imagem facilmente assimilável, aceita e entendida pelo povo naquele momento. Porque era o número de um time de futebol. Mas o objetivo de sair pelo interior do Rio Grande do Sul e evitar que o golpe se tornasse realidade, terminou em uma grande repressão. Os gaúchos a pé, nesses primeiros momentos do golpe de 64, foram extrema e duramente reprimidos. Para esses homens e mulheres, anoiteceu ligeiro e a noite foi muito feia. Outro movimento político formado para oferecer resistência foi a Guerrilha de Três Passos. Foi a primeira reação armada contra a ditadura. Registrado e divulgado pela imprensa da época, a intenção do grupo de 23 homens era evitar que os militares completassem um ano no poder. O mais surpreendente foi a liderança desse movimento, um coronel integrante do exército. E o coronel Jefferson dizia, olha, eu não vou permitir que chegamos a um ano de ditadura sem a menor resistência. Nós temos que fazer antes que cumpra-se um ano. Nós tivemos guerrilhas no interior, na capital, a ação de muitos grupos. O Grande do Sul foi um centro de repressão política muito importante nesse período. Sequestros de figuras estrangeiras importantes eram arquitetados frequentemente. A ideia era trocar por presos políticos. Seu Gregório participou de uma dessas ações em 1970, a tentativa de sequestro do cônsul americano em Porto Alegre. Gregório lembra que diplomata tinha o melhor carro da época E eles, um simples Volkswagen. Nós não estávamos bem preparados para a ação em si, né? E aí não conseguimos, porque o carro dele era um carro muito forte. Ele passou por cima do nosso... Nós estávamos com um FUCA. FUCA. Então, não teve resistência praticamente, né? A cada tentativa frustrada, alguns resistentes acabavam presos. Mas o segredo dos militantes era nunca dizer a verdade nem sob tortura. A gente tinha que se comportar de uma forma bem flexível, né? Para que não... E mentindo bastante, né? Ah, nesse momento a gente só pensa que não pode entregar ninguém, né? Não deve entregar ninguém, né? Se formos examinar os mortos e desaparecidos, aqueles que foram torturados, que foram submetidos a tratamentos cruéis, eram gente jovem. O jovem com esta generosidade muito característica da juventude. E muitos deles pagaram com a vida esta rebeldia. E amanhã você vai conhecer os endereços do terror. Locais onde eram interrogadas as pessoas consideradas adversárias do regime militar, a dor de quem sofreu na mão de agentes do Estado e o presídio do esquecimento. A crise da Ucrânia e a anexação da Crimeia pela Rússia. Este é o tema do Mobiliza desta terça-feira. O programa debate as mudanças que aconteceram no leste europeu após o referendo que aprovou a Crimeia como parte do território russo e todas as consequências da decisão. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. Assista depois do intervalo. Secretaria da Educação garante que não faltam professores nas escolas da rede estadual.